Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje vocês vão ir comigo lá na Forever 21 pra gente escolher looks de até 150 reais. Sim, é possível. Eu juro que é possível a gente fazer look, o look completo, tá? Com 150 reais. Porque a maioria das roupas que a gente acha, só uma blusinha é 150, 200. Então eu vou provar pra vocês que dá pra fazer looks com 150 reais lá na Forever 21. Então vamos comigo pra não perder tempo. A loja tá com bastante promoção, ó, tipo 30% off em várias peças. Então eu vou ver se eu pego alguma coisa com desconto. Mas tem muita, muita, muita peça linda, bastante pecinha com desconto. Peguei um vestidinho aqui pra mim, mas pra mim mesmo. E aí agora eu vou dar uma selecionada nas coisas que eu acho legal por aqui e mostro pra vocês. Ó, aqui tem vários tricôs. Muitos, muitos, muitos mesmo coloridos assim também. Tem essa parte de cá que é bem clarinha, ó. Que tem várias coisinhas com pelinho assim. Assim, só que são roupinhas mais caras, né, obviamente. Só que, gente, dá pra montar muita coisa linda aqui, ó. Essas basiquinhas eu adoro comprar por aqui. Que eu acho que vai bem com qualquer look. E deixa a gente super estilosa, né. Então tem muita coisa. Ó, tem outra parte aqui também com desconto. Várias peças remarcadas, ó. Por exemplo, essa blusinha tava R$59,90. Eles remarcaram, porém não tá com o cara. Pra R$41,13. Várias, várias blusinhas assim com golinha. Assim, ó. Com golinha rolê também. Tem bastante coisa legal. Então dá super pra gente montar um look com R$150,00. Olha o que que tem aqui também. As três linhas de cabelo. Essa daqui, por exemplo, custa R$19,90. Aí tem as finas, assim, que eu achei linda. Acho que essa aqui também é R$19,90. Não, R$15,90 essa daqui. Olha que maravilhosa. Aí tem coloridinhas, douradinhas, que eu achei muito fofa também. Enfim, coisinhas de cabelo que já conhecemos, né. Ó, R$6,90, vários rabinhos. Cintos, cintos, meinhas. Eu apaixonei numa meia. Nessa aqui, ó. Nessa meia aqui, que não dá pra ver. Mas ela é verde neon e ela está R$19,90. É. É isso. Agora vamos lá provar os lookinhos a R$150,00. Ó, então o primeiro look é esse daqui. Coloquei essa calça aqui, que ela é flare, mas ela é de um tecidinho bem fininho. E essa calça aqui, se tá na pronta, você tem R$45,00. E aí esse... Essa lãzinha cropped, ó, por cima. E todos eu vou usar essa minha botinha. Eu achei lindinho esse look. Essa calça é muito confortável, muito, muito. Eu até colocaria um blusãozão, eu acho que até ficaria mais legal. Mas eu amei esse cropped aqui também, ó. Agora esse aqui, ó. A blusinha tá R$40,00. E ela é tipo um tolizinho. E essa saia maravilhosa tá R$120,00. R$119,00. Gente, eu amei essa saia. Ela é toda de vinil. Aí que eu tive que prender só um pouquinho na cintura, porque ficou um pouquinho larga. E olha, ela tem esses fechos aqui que eu achei muito maravilhoso. Olha esse look, gente. Eu ainda coloquei que isso tinha preto embaixo. Ficou lindo, né? Eu não podia deixar de mostrar esse vestido, que eu achei maravilhoso, chiquérrimo. Com essa golinha, ó, alta. Com manga também. E, ó, aí aqui aperta tanto na manga quanto na golinha. E olha isso, gente. Que coisa mais linda. Pena que esse daqui é o M, ficou um pouquinho grande pra mim. Mas eu amei comprimento, amei estampa. Esse aqui tá R$140,00. E o bom desses vestidinhos é que eu acho que sempre combina com coturno, assim. Então, gente, eu tô apaixonada. Dá pra ter um vestido lindo, maravilhoso, chiquérrimo, com R$140,00. Olha esse. Apaixonada nessas linhas. Olha esse daqui que maravilhoso. Esse aqui de caneladinha. Essa blusinha é caneladinha bem quentinha. Ó, o dela tem uma golinha alta, rolê também. Na manga, ela é maior. Ó, vocês estão olhando. Que não é bem estruturada. É bem desestruturadinha, na verdade. Com uma sainha animal print. Essa sainha ficou muito bonitinha. No corpo ficou certinha. Ó, aí tem um zíper bem grande aqui na frente. Acho que facilita bastante a gente colocar ela. Essa sainha tá R$71,00. E a blusinha eu vou colocar aqui pra vocês. Mas olha que lindinho. Amei principalmente essa blusinha. E nesse aqui eu já postei numa t-shirt. Tretinha básica. Esse escrito dela em alto relevo. E aí numa calça clochar laranja. Na verdade, um laranja meio abóbora, assim. Maravilhoso. De um tecido bem fino também. Mas que ficou bem certinho no corpo. Ainda mais porque tem um lacinho. E essa aqui está R$89,90. Eu achei linda, confortável. E essa cor achei maravilhosa. Olha esse daqui que lindo. Essa camisa tá na promo. Tá por R$48,00. R$48,00 alguma coisa. E esse tom é muito lindo. Daí eu coloquei, ó, por dentro. Uma parte e outra por fora. E aí uma sainha jeans básica. De botões. Que eu acho linda. Eu amo esse modelo. Ó, com uma lavação bem básica. Tão vendo? E eu amei também. E eu amei também. Bom gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi a primeira vez que eu fiz, eu prometo melhorar em questão de filmar um pouco mais na loja, de talvez fazer uma filmagem um pouco diferente, eu prometo melhorar, mas pro meu primeiro vídeo eu acho que ficou super legal com os nossos lookinhos a 150 reais. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui, porque é super importante o like de vocês pro canal crescer e pra cada vez eu poder fazer mais vídeos diferentes e interessantes pra vocês. E se você tem alguma sugestão, alguma crítica ou algo a comentar mesmo do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo e deixa aqui se você gostou dos looks que eu montei a 150 reais. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né, pra ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!